Agora, se o treinador der liga em tudo isso com o elenco que tem, se tiver essa capacidade de juntar tudo e dar um formato tático a eles, aí, gente, eu vou falar um negócio pra você, tem que abrir um guarda-chuva porque vai cair título a toda hora. A portuguesa tentou segurar... Conta depois do Mundial, como é que para esse Flamengo? Senão o pessoal do Real Madrid vai ouvir e eles estão meio preocupados lá, eu tô achando, viu? Você acha? Tomaram um balaio do Barcelona, né? Depois do balaio contra o Barcelona, tem gente que tá esperançosa, tem gente mandando mensagem aqui. O cara olhou pro banco, bem diferente, né, Pascoal, do que a gente tava falando do time do Corinthians. Ele olhou pro banco, buscou o Vidal, Marinho, Everton, Cebolinha, Pulgar, Mateuzinho, ainda tinha o Pablo, aí o Felipe Luiz não podia jogar, o Léo Pereira não podia jogar. Gente, é brincadeira, né? É brincadeira, viuzinho? É brincadeira esse time do Flamengo. Rapaziada, vamos estar vendo a imprensa paulista comentar sobre essa vitória do Flamengo. Falaram sobre o Mundial de Clubes. Pessoal lá do Real, tá... Alô, 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 seu Florentino, meu querido. Fica atento aí que você vai ter que contratar mais gente no Flamengo, que a gente vai pra dentro de vocês. Pedrão, pé no chão, Pedrão. Calma, eu sei, meu querido, eu sei, é claro. É apenas uma brincadeira. Mas vamos estar assistindo esse vídeo aí, rapaziada. Dá aquela moralzinha de sempre. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Inscrevesse. Clica aí que é muito, muito importante pro nosso crescimento. A sua inscrição é você que eleva o canal. Vai ter cobertura da Supercopa em Brasília. Vai ter cobertura da Recopa. Vai ter cobertura de praticamente tudo. Então dá aquela moral, se inscreve, se eu não cina, amassa o like. Bora pro vídeo aqui, ó. Ó, o Pascoalzinho tá rindo aqui, hein, rapaz. Será que ele meteu mais um elogio daquele pro Flamengo? Hã? Vamos assistir aqui que tá bem bacana o vídeo. Valeu, rapaziada. Então vamos lá. 50 mil pessoas acompanhando Flamengo e Portuguesa, já que a gente tá falando da cutucada que tomou o Vitor Pereira. lá no Flamengo, ele estreou com uma goleada de 4x1 pra cima da Portuguesa. Eu não sei como é que vocês viram essa partida, assim. Eu acho que ele foi muito inteligente de não mudar de cara as peças, né, a não ser as que ele realmente necessitava. Mas eu já percebi movimentações diferentes no campo, Mauro, assim. Explorar, não sistemas, mas lugares do campo pra cada jogador que antes não acontecia. Não foi ele que disse que não ia pintar a casa toda, o quartinho só, uma coisinha ali? Não só ademão na porta de leve. Não, mas olha só, quem é um maluco... Se esse gol do Everton entra, eu tinha que dar uma placa pra ele, hein? É, golasse do Gabriol também, com a 10 agora. Ah, conta nada, pra ninguém o goleiro ajudou. Não, ajudou, mas deu muito certo o 10 e o 9 ali de novo, deram certo. Agora, mudar, pode ser que ele ir pra frente, ele, sei lá, dependendo do que aconteça, ele pense em mudança. De cara assim, Dani, não dava, né? Quem é que é maluco de chegar lá no Flamengo e falar assim, não, esse quarteto aqui na frente não me interessa, vou mexer nisso. Não, agora eu só quero o Pedro, não quero o Gabigol ou vice-versa. Ah, mas já teve um Arrascaeta mudando de lado, teve um Everton Ribeiro centralizando. Então, o que eu quero dizer é mudar as peças. As peças, ninguém seria doido agora. Aos poucos ele vai ter um gosto pessoal, pode chegar um outro goleiro, ele preferir o lugar do Santos, um outro zagueiro, etc. Como ele vai compor o meio campo, eu acho que é desse jeito mesmo, é com o Gerson, entrando sempre que ele tem que o Gerson veio para ser titular e vai entrar, enfim. Aí, mas daqui a pouco tem o dedo dele em alguma coisa assim, posicionamento desse ou daquele. Mas foi muito bem. E é por isso que a gente está falando de forma diferente dos times aqui em São Paulo, porque eles treinaram a mesma coisa. Ah, mas o que pesou? Qualidade do adversário é diferente? Não muita, não muita. A portuguesa com alguns adversários, você tirou o Corinthians que pegou o Bragantino, a portuguesa não está muito diferente dos outros adversários com os quais os times grandes aqui não conseguiram se dar bem. É que o Flamengo tem um elenco espetacular. E aí, às vezes, você fica falando, foi a tática, foi isso, foi a mexidinha que ele deu aqui. Ah, os caras também, na qualidade individual, resolvem muita coisa, hein? Quando chega na individualidade. Ah, nossa, aonde cai ali? O time do Flamengo, o time do Flamengo é o time que tem o maior número de jogadores que resolvem jogos. São jogadores que decidem partilhar. O Santos tem seis goleiros no Santos. Treno. Obrigado, Mauro. Era a Mini? É. A Mini saiu conversando com o Mauro aqui. A Mini saiu falando do Santos. A Mini está falando com o Mauro. Ah, sabe por que ela falou do Santos? Que eu elogiei o João Paulo e ele foi mal no gol que ele tomou. Acho que é por isso que ela foi falar de goleiro aqui. A Mini está de cornetando aí, né? Falei, pô, vai ter um goleiro. E é um goleiraço mesmo. É um baita goleiro. Depois ele se redimiu com a grande defesa. O primeiro gol ali. O Santos se salvou o ano passado muito pelo João Paulo. Muito pelo João Paulo. Mas eu estava falando, o time do Flamengo, até os zagueiros resolvem. Aí o lateral esquerdo vai lá, cruza uma bola, o Pedro faz gol de peito. Primeiro gol, golaço. E aí você vai somando essas coisas. Teoricamente os dois desfalques de ontem, que era o Lucas pelo lado esquerdo, ele faz um belíssimo cruzamento. Depois ele dá uma entregada lá na hora do gol da portuguesa. Do gol do Cariusa ele entregou. E o Fabrício faz gol, que também era outro que estava substituindo. Ou seja, vai todo mundo bem. O Fabrício Bruno começou o jogo muito firme. Sim. Começou meio que vacilante. Mas depois ele se firmou ao longo da partida. Acho que vai o Davi do lado dele, o Thiago na frente. São caras... Poxa, gente. Vamos falar aqui. Os dois zagueiros do Flamengo resolvem jogos. Sim. Um batendo falta, o outro com um gol de cabeça. Uma presença ofensiva. Os dois laterais do Flamengo, ontem, acho que mais o lateral esquerdo que o lateral direito, resolvem o jogo. É, o Ayrton deu uma entregada no gol da portuguesa, né? É, mas deu passe para o Pedro. Mas fez uma boa partida. Aí você vai no meio campo. Todos os do meio campo. Os quatro do meio campo resolvem jogos. Os quatro do meio campo. E os dois da frente não vão nem falar. O time do Flamengo tem... O time do Flamengo é o time que tem maior número de jogadores que resolvem jogos. Eles decidem partidas. E é muito difícil você parar um time assim. Ah, hoje eu vou marcar o Pedro. Hoje eu vou marcar o... Vai contando. Eu vou ter que marcar o Pedro, o Gabigol, o Debochado, o Everton Ribeiro, o lateral que vai passar, o volante que vai chegar. Já são sete jogadores que você tem que marcar. O Gesso, que ainda não chegou, mas que vai chegar mais vezes, né? Então, já são sete que você tem que marcar. Como é que você vai fazer isso? Você vai inviabilizar o seu jogo? Para poder parar o time desse, você tem que criar opções. Com essa tática adotada pelo Flamengo de marcar a saída de bola, limitar o espaço do adversário na saída de bola, já dá ao Flamengo uma grande possibilidade, que é ficar mais próximo do gol adversário. Roubando uma bola com os caras que tem, eles vão deitar e rolar, porque esse é o posicionamento. Como é que você escapa disso? Eu não sou treinador, mas eu daria uma sugestão. Mas eu não sou treinador. Mas eu acho que tem treinador que tem que pensar um pouquinho nisso. Como é que você inviabiliza isso? Já teve time que inviabilizou isso, né? Já teve time que conseguiu inviabilizar essa situação do Flamengo. Mas, cada um pensa de uma forma. E aí, a portuguesa tentou segurar... Como é que para esse Flamengo? Porque, se não, o pessoal do Real Madrid vai ouvir e eles estão meio preocupados lá, eu estou achando, viu? Você acha? Tomaram balaio do Barcelona. Olha, depois do balaio contra o Barcelona, tem gente que está esperançosa. Tem gente mandando mensagem aqui, gente que está mole. Isso pesa, né? Você sabe que isso pesa. Isso pesa, você tomar uma sapatada de um time tão rival como é o Barcelona. Do jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Tudo isso pesa. Sim. Do Real chegar, de que forma vai chegar no Mundial. Ah, porque não, nós chegamos lá, não resolvemos. Não, não é bem assim. O passado, às vezes, pesa. Sim. Então, precisa... Eu acho que... Eu vou repetir para vocês. Se o Flamengo jogar o campeonato francês, ele vai brigar pelo título. Vai brigar com o Paris Saint-Germain. Vai perder, porque o Paris Saint-Germain tem o melhor time. Tem um time maço. No campeonato espanhol, ele vai brigar entre os quatro primeiros. No campeonato inglês, ele vai brigar por uma vaga em Copa Europeia. E se ele for jogar na Alemanha, ele vai ficar entre os três, quatro primeiros colocados. Esse é o elenco do Flamengo. Sim. Esse é o elenco. Agora, se o treinador deliga em tudo isso com o elenco que tem, se tiver essa capacidade de juntar tudo e dar um formato tático a eles, aí, gente, eu vou falar um negócio para você. Tem que abrir um guarda-chuva, porque vai cair título a toda hora. Agora, Ozinho, foi exatamente isso que o Vitor Pereira falou, né? Que ele quer aproximar esses jogadores, aproveitar o que eles têm de melhor para diminuir os espaços do campo e aumentar as movimentações. Mas, ontem, você conseguiu já perceber alguma coisa que tenha essa cara nova de Vitor Pereira, embora ainda não tenha tido tempo para treinar? Já tem alguma coisinha ali que está ficando um pouquinho diferente, não tem, não? É, tem nas escolhas também, né, Dani? Mas, vamos dizer, o Mateuzinho era o substituto imediato do Rodinei. Não foi. Ontem começou com o Varela. O Mateuzinho entrou depois. O Fabrício Bruno, geralmente, quando ele entrava, era... Não é nem ele que entrava, né? Mas, assim, o Davi Luiz joga pelo lado direito, o Léo Pereira joga pelo lado esquerdo. Quando o Léo Pereira não joga, geralmente é o Pablo, que joga pelo lado esquerdo também. Ele jogou o Davi Luiz para o lado esquerdo e optou pela entrada do Fabrício Bruno. Então, assim, você vê já preferências dele avaliando o treinamento. Foi no dia a dia que, de repente, ele escolheu. Eu prefiro colocar e iniciar com o Fabrício Bruno, com o Varela. Eu também percebi isso que você falou do Arrascaeta mais fixo no lado esquerdo. Teve momentos do jogo que ele veio para o lado direito, trocou um pouco com o Everson Ribeiro. Mas eu vi, eu enxerguei... E perdemos, Crisã. Crisã estava contando como ele enxergou o jogo e as movimentações. Boa, a gente está vendo a imagem do Gabriel, só para não passar batido também. O Gerson ainda vai ter que se adaptar, está voltando, primeiro jogo dele. Mas ele não errou nenhum passo. Se ele ainda for ter que se adaptar, a hora que ele tiver que se adaptar, então... Ontem ele não foi aquele cara dos passos um pouco mais longos, dos lançamentos e tal. Mas, enfim, tem muita qualidade. Não tem dúvida alguma que ele seria um titular, mesmo ficando o Pedro... O João Gomes e o Thiago, o lugar dele ia ter ali, do Gerson. E ontem, nota ótima para ele, sendo a reestreia. Acho que a gente sabe que ele pode render mais do que rendeu ontem especificamente. É, porque quando ele saiu do Flamengo, ele jogava numa outra formação. Sim. Uma outra característica. Aí, é o que a gente estava falando com as causas. O Fabrício Bruno, que não começou tianto para tianto e depois foi melhorando ao longo da partida. Olha lá o Gerson lá. 71 passos, 71 certos. David Luiz, 69, 68 certos e um errado. Fabrício Bruno, 73. 70 certos e três errados. É, porque... Aí entra o que o Zinho estava falando. A construção da jogada. Passa no zagueiro, passa no zagueiro. Aí o Gerson pega a bola e começa a construção da jogada, né? Exatamente a visão do Zinho. Em geral, há um grau de dificuldade maior nos passes dados pelo Gerson do que os zagueiros. Que, às vezes, naquele número de passes tem muito que foi, toca daqui para aí para você e volta ali, não sei o quê. O Gerson já precisa fazer um tipo de passe diferente. Um passe mais frontal, um passe mais objetivo. Segurando os atacantes. Ontem ele até não abusou do que ele fazia com muita tranquilidade e maestria, de uns passes um pouco mais longos e tal. Mas é isso, está voltando. Nossa, não tem nada que reclamar. Quer dar a nota? Eu dou oito para ele e nove e meio para Pedro e Gabigol para não dar dez para ninguém. Você quer que eu dê dez para os dois da frente? Não, eu não quero nada. Eu quero saber a nota. Nove para o Pedro, nove e meio para o Gabigol. É, isso. Oito e meio para o Thiago Maia. E oito para o Gerson, sete meia. Oito para o Debochado e oito para o Gerson. Ah, o Debochado ontem... O Debochado jogou legal, jogou normal. Ele não foi aquele jogador que, porque não precisou tanto. É isso também. Às vezes a gente quer toda hora que o cara, todos eles arrebendem. Cara, o jogo não pedia isso também. É o primeiro jogo. Não precisou tanto. O guarda um pouco de energia que vem coisa, vem o Palmeiras pela frente, vem o Mundial. Eu gosto do Debochado perto da meia lua ali. Eu também. Porque é o seguinte, numa bola e pá, botou o Pedro na cara do gol. Uma bola, ele tapa na bola, bota o Gabigol na cara do gol. Ele é impressionante. Ele é perfeito nesse tipo de jogada. Então, eu prefiro ele ali, pertinho da meia lua, naquele miguezinho dele. Ele parece que não está no jogo. Ele parece que não é com ele. Ele está aqui. Ih, tá. Tem aquele sorrisinho que não é com ele. A bola vem e pá, pum, gol do Flamengo. Os caras pensam que ele não vai fazer nada, que ele está ali a passeio, mas ele pegou o tom e gol do Flamengo. Eu entendo até que você deu meio ponto a mais, um ponto, sei lá, a mais para o Gabigol e tal. Ele foi muito bem. Mas aquele drible do Pedro... Não tem nota nenhuma. Ah, você não deu ainda não? Não. Não, mas você falou que o melhor foi o Gabigol. Achei o Gabigol ontem o melhor. Aquele drible do Pedro no terceiro gol? É, não. Aquele drible lá já equipara o Gabigol. Ah, e do Everton Ribeiro. Ô, sim, se o Everton Ribeiro faz aquele gol, tinha que dar uma placa para ele. Não tinha, não? E já dá uma nota do Gerson aí. Ah, eu daria uma nota 7 para o Gerson. Eu gosto muito do atleta. Acho que um baita reforço esse retorno dele. Ainda mais que o João Gomes saiu, que era um jogador muito importante. Então, o Gerson ocupa ali, que é mais experiente. Para mim, eu também acho o Gabigol o melhor do jogo. Daria uma nota 8,5 para o Gabigol. 8,9. Vamos botar 9 para não criar negócio de meio. 9 para o Gabigol, 7 para o Gerson. E o jogador que me agradou muito, eu já falei, foi o Thiago Maia. Esse eu daria pelo menos um 8,5 para ele. Boa. Está aí as notas do Zinho. Vamos dar uma olhada nas mexidas também, porque foi interessante ontem ver como o Flamengo vai se modificando. Ele testou o maior número de jogadores que ele pôde, fez as cinco substituições. E no final acaba mudando o esquema até pela característica dos jogadores que entram. Ele entra com o time sem as alterações da cabeça dele. Tem as alterações nas laterais por necessidade. E o Gerson no meio campo entrando no lugar do João Gomes, que está indo embora do Flamengo. E ele acaba de outra maneira. Pode colocar para a gente a tela, para a gente dar uma olhadinha também. Só fica o Gabriel e o Thiago, né? O Thiago? Esse é o time que acabou o jogo, tá bom. Então, ele acaba com o Cebolinha na esquerda, o Marinho na direita, o Vidal ali mais para frente, atrás do Gabriel, e o Pulgar jogando junto com o Thiago Maia de volante. Vocês acham que isso tem a ver com o que ele pretende fazer no time ou se foi uma tentativa, o Mateuzinho na direita, né? Uma tentativa de observar o maior número de peças que ele pudesse? Eu acho que é para observar o que ele tem. Por exemplo, até no formato de jogo. Quando ele bota dois volantes, como o Pulgar e o Thiago Maia, ele bota uma segurança na frente da zaga. Sim. Porque eles não são jogadores de saída. E um terceiro volante, um terceiro meia barra volante, né? Que é o Vidal. Sim. Então, para poder fazer a transição do meio para frente. E bota dois jogadores de velocidade pelo lado do campo. E bota um jogador para ser mais centroavante do que meia. E aí muda a posição do Gabriel. Que ele é mais meia do que centroavante, passa a ser mais centroavante já no final da partida. Eu acho que isso são observações. Olha esse drible aí, não é isso que você falou? É isso aí. Isso é um espetáculo. Já subiu meio ponto, meio ponto. Para deixar o Gabigol como nove ali, no final... Tirar o Pedro e deixar o Gabriel e falar, ah, mas ele tinha um gol e uma assistência. O Pedro também. É, pois é, exato. Mas não sei, eu não penso que, pelo menos a curto prazo, e vamos dizer, no mínimo até a disputa do Mundial, agora, lógico, contra o Palmeiras está muito mais próximo, mas já daria até fevereiro e tal. Eu não penso que ele vai imaginar desfazer essa dupla. De jeito nenhum. Acho que talvez nem na temporada toda, a não ser uma circunstância ou outra. Então, eu acho muito cedo para a gente já imaginar, olha, tem um segundo plano de jogo aí, que pode ser só com o cara lá na frente e tal. E aí, vou ter que escolher entre Pedro e Gabigol, ficar com o Gabigol e tal. Acho que é muito cedo para a gente falar sobre isso. Acho que essa dupla vai... Mas é mais para observar mesmo. É, mas... Até esse Mundial, enfim, vamos ver os resultados e tal. Acho difícil mudar esse Flamengo. Essa que é a verdade, cara. É muito talento ali. Agora, tirar... Você muda assim, olha, o segundo tempo. Pô, tem o Cebolinha aqui maravilhoso, vou pôr correria, vou os Marinhos, já estou ganhando o jogo e tal. Mas para começo de jogo, para começo de jogo, não. Eu acho que ele não quer contar tanto assim com o Marinho. É, eu já... Que não é o tipo de jogador que ele vai utilizar muito. Tem esse papo... Eu até estranhei colocar, eu cheguei a falar disso aqui, a Anpassan, uma semana atrás e tal. O Marinho, ele não quer? Sobre o Marinho. Ele joga em outros 19 no Campeonato Brasileiro. É, mas... O Marinho? O Palmeiras quis contratar duas vezes no Santos, o Santos não quis vender. No Corinthians ele joga? No Atlético Mineiro? Joga no Cruzeiro? Vai contando aí, joga no Internacional? Vendeu, acabou de dar o David por empréstimo para o São Paulo? Talvez não seja titular em todos, né? Não, mas joga. Nos outros, nos outros, ele tem espaço em todos os outros. É um baita jogador. No Palmeiras vai sentar no banco, não vai tirar o Dudu nem o Rony do time. Ah, sim. Claro que não. No Atlético, acho que ele também não... Não seria titular. É, talvez não. Mas ele... Mas enfim, jogador bom, mas às vezes o cara não quer e acha assim, olha, tem... Vou trazer um outro jogador, um outro salário. Se eu não correria, ela correria pelo lado assim do campo. O Rogério Senna gostaria dele? O Rogério Senna, então, vou dizer para você. O Rogério Senna chorava se ele chegasse no Morundo com a velocidade, com a arrancada, aquela Agora, isso é coisa do Vinícius, né? Ou você que faz essas manchetes aí. Eu, eu, eu não faço nada. Falando do Vinícius aí, eu sei que é do Vinícius, o fã de esporte tem que entender quando a gente fala assim. A última parte lá, a última parte que o Vitor Pereira chegou pianinho, é uma verdade. Mas isso podia ser diferente, é uma provocação. O que ele falou ontem, mas que ele quer fazer o time e ganhar títulos. Sim. Que ele está ali para ganhar títulos. Ele botou uma também para a torcida, que ele não é bobo nem nada, ele sabe da importância que a torcida do Flamengo tem, ele fala assim, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, com um dia de praia desse, é uma torcida muito apaixonada. Vamos lá, vamos ouvir. De bobinha não tem nada, né? A gente tem na mão o Vitor Pereira. De bobinha ele não tem nada. Não sei o que dizer, 51 mil torcedores num domingo à tarde com sol e com praia para irem, portanto, só mesmo com muita paixão. E de facto é uma torcida apaixonada. Aí, Izinho, o que você achou dessa declaração aí, hein? Torcida apaixonada, muita gente, com um dia de sol. Eu que sou bobo aqui, né, Zinho? Só tem eu de bobo no futebol, não tem mais ninguém. Não, mas ele não falou nenhuma novidade, né? Porque a torcida do Flamengo, na estreia, foi com o Sub-23, Sub-20. Tinha 20 mil pessoas. Aí eu acho que, assim, mostra mais paixão ainda. Você ir na estreia do time, 9h30 da noite, no meio de semana. Não estava calor. O Rio de Janeiro passou muitos dias aí de chuva também. E o cara que no outro dia vai acordar cedo para ir para o trabalho, aí é muito mais paixão para ver a molecadinha, os malvadinhos. Aí eu acho que, assim, ele tinha que ter dado essa entrevista até no outro jogo. Aí é paixão. Ah, no jogo agora, os caras estão doidos para ver o time titular. Os ídolos estão com saudade do Maracanã. Domingo de sol é tudo que o carioca gosta. Foi na praia de manhã, tem a música. Domingo de sol, praia, Maracanã. Então, assim, para mim, nada de anormal. Já vivi muito isso, né? De Maracanã lotado. E a torcida do Flamengo, ela está esgotando os ingressos há muito tempo. Está acompanhando, está incentivando. Por que dentro de campo tem a resposta? Vocês estão falando aí durante o programa todo, e eu também. O cara olhou para o banco, bem diferente, né, Pascoal, do que a gente estava falando do time do Corinthians. Ele olhou para o banco, buscou o Vidal, Marinho, Everton, Cebolinha, Pulgar, Mateuzinho. Ainda tinha o Pablo. Aí o Felipe Luiz não podia jogar, o Léo Pereira não podia jogar. Gente, é brincadeira, né? O torcedor já é apaixonado. E com um elenco desse, num domingo, às 18 horas, já deu tempo de curtir a praia. A Dani é praeira, a Dani conhece. Ela é... Ela gosta. Se organizar, dá tempo de fazer tudo. Dá tempo, dá tempo tranquilo. Dá tempo, dá tempo tranquilo. Isso aí, algo sai para o Maracanã certinho. Encaixa tudo bonitinho. Dá para fazer. É, galera. O Vitor Pereira, claro que ele vai fazer aquela média. Mas, bicho, se você mora no Rio de Janeiro e visse o calor que estava fazendo aqui, e o torcedor do Flamengo pega, vai no Maracanã. No Maracanã, rapaz, tem aquela lona ali. Aquilo ali esquenta pra cacete, meu amigo. Tu não tem noção. Ontem, parece que teve uma sensação térmica de 50, 59 graus, meus amigos. Estava um calor insuportável. Hoje também está um calor insuportável. E o torcedor do Flamengo pega e vai no jogo, velho. É um negócio, assim, realmente doido, cara. Eu... Teve uma parte do vídeo que eu comi. Estava comendo um pãozinho aqui. Porra, meu irmão. Pedro está comendo durante o vídeo. Que dança, Pedro. Meu amigo. É o momento aqui que eu tento tomar meu café da tarde, ó. Meu cafezinho da tarde. Está aqui, ó. Tomar uma golada aqui. Cafezinho da tarde. Né? Fiz ali um misto quente, queijinho derretido. Estupar. Aí eu vou ficar aqui assistindo o vídeo. Comer um misto quente aqui. Aí depois... O ar-condicionado está ligado. Aí eu mordo um misto quente. Aquele queijo duro, frio. Eu não, meu irmão. Ei, que se dane. Ah, Pedro. Mas tu come durante... Ah, eu vou comer durante mesmo. Eu, hein. Ah... Agora veja, rapaz. Ah, para de mimimi. Bom. Bem bacana o vídeo. Parabéns ao Pascoal. Parabéns ao Mauro Naves. Aozinho. A Daniela Boaventura. O Flamengo tem tudo. Para vencer os principais títulos esse ano, gente. Tudo. E até aqueles que não são principais, né? Que é o Carioca. Que é, enfim. Aquela situação toda. Vocês já estão cansados de saber. É possível a vitória contra o Real Madrid. Porém, vai exigir muito desses jogadores. E se não vencer. Que se faça uma excelente partida assim. Como fez em 2019. Mas é claro, sempre focando o título, né? E tem a semifinal. A gente não pode ignorar também a semifinal. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreve no canal. Assiona o cinema. Aço o like. Beijão. Tamo junto. Saudações Brunegras. Tchau. Tchau.